Jornal Regional, terceira edição. Oferecimento Caprioli Turismo, que não é só ônibus, é passagem aérea também. Boa noite, o Jornal Regional está começando agora. Confira no resumo as principais manchetes do dia na região. A decisão do Conselho Deliberativo da Ponte em não deixar o time disputar a intermediária não agradou a torcida e muitos jogadores já estão torcendo para serem vendidos. Em Santa Maria da Serra, os moradores estão com medo da própria polícia. Nos últimos dois meses, os policiais estão sendo acusados em sete casos de espancamento. Desde o começo do ano, as agências de Correios em Campinas vêm sofrendo com a falta de selos. E o problema só está começando a ser resolvido agora. É que a Casa da Moeda já está mandando mais selos para a cidade. O Escritório Regional de Saúde de Campinas está recolhendo os hemoderivados com a presença de anticorpos do vírus da AIDS. A forte chuva que caiu agora à noite trouxe muitos problemas na Via Anhanguera próximo à Americana. As duas pistas da rodovia ficaram alagadas com mais de um metro de água, causando uma série de pequenos acidentes. Em consequência, as duas pistas da rodovia ficaram interditadas durante mais de duas horas. O trânsito ainda é muito lento no local. A seguir, técnicos discutem em Piracicaba os problemas do transporte coletivo. Caprioli, desde 1933. Hoje a Caprioli oferece a você os mais modernos e equipados ônibus com sala de jogos, leito e videocassete. Caprioli, há mais de 50 anos servindo você. Já chegou no Shopping Iguatemi Campinas, o Castelo do Espanto. Venha se horrorizar e se divertir a valer, mas cuidado. O Castelo do Espanto, no Shopping Iguatemi Campinas. A contradição dos preços. A alta dos produtos básicos desmente a regra de mercado de que, em época de safra, os preços caem. Esta é a zona cerealista de São Paulo, que comanda os preços dos alimentos no país. Aqui, dois produtos lideram as altas da quaresma. A batata, que aumentou 50% por causa da chuva, e a cebola, que dobrou de preço porque está vindo de longe. A cebola está subindo porque agora está vindo só de Santa Catarina e Rio Grande, e eles seguram a entrada, né? Eles contam o mercado todo de cebola agora aqui, né? O feijão também subiu quase 30% porque está vindo do sul. Já o arroz tinha tudo para ficar estável. O governo tem um estoque grande, e com a previsão de safra superior a 10 milhões de toneladas, o Brasil não vai precisar importar o produto. No entanto, o preço do arroz está subindo. O que está puxando o preço do arroz é a política agrícola do governo, que oferece um preço maior que o mercado atacadista. O produtor rural estava vendendo a saca do arroz em casca na fazenda por 700 cruzados. Com o novo valor da OTN, o governo deve comprar o arroz em casca por 875 cruzados. Essa atualização do preço mínimo de garantia é que está invertendo a expectativa de preços dos alimentos. Em anos anteriores, no começo da safra, o preço do produto abaixava. Agora, sobe. A alta do mercado atacadista ainda não chegou ao supermercado. E mesmo sem aumentar, o preço do arroz já está assustando o consumidor. É o varejo bem que poderia rejeitar a alta no atacado. O preço na fazenda está subindo pela OTN, que virou março na base de 18%. Mas no atacado, os aumentos vão de 30% a 50%. Pouca desculpa para tanto aumento. Com lembrete, o governo que entrou agora comprando na baixa para salvar o preço lá na fazenda, é o mesmo que pode entrar vendendo na alta para baixar o preço no varejo. É para isso que foi inventado o estoque regulador. E o estoque agora existe. Técnicos de 15 cidades do interior de São Paulo estiveram reunidos hoje em Piracicaba para discutir os problemas do transporte coletivo. O terceiro encontro sobre experiências municipais nos transportes coletivos reuniu no auditório do SESC em Piracicaba 70 técnicos, representando 15 cidades do estado. Foram discutidos vários problemas que o transporte coletivo vem enfrentando dia a dia, como o aumento frequente do preço da passagem e o número de ônibus insuficiente. Os técnicos conheceram também o exemplo de Curitiba, onde a prefeitura recolhe toda a tarifa e depois paga os empresários por quilômetro rodado. Com isso, a passagem em Curitiba custa hoje 15 cruzados. O objetivo da Secretaria do Interior de fazer essa discussão é justamente aproveitar uma experiência nova que pode levar as outras cidades a abaixar o preço da tarifa, que pode ser abaixada, é o caso real de Curitiba, pode manter a iniciativa privada com a rentabilidade normal de mercado e pode melhorar sensivelmente o transporte. Muito bem, o Terceira Edição fica por aqui. Fique agora com as notícias nacionais e internacionais no Jornal da Globo. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Regional, Terceira Edição Oferecimento Capriola e Turismo, que não é só ônibus, é passagem aérea também. A noite tem alegria, tem diversão, tem amor, mas também tem perigos. AIDS é o pior deles. É uma doença transmitida pelo sexo, injeções e transfusões de sangue. Lembre-se, quem vê cara não vê AIDS. Use sempre camisa de Vênus, qualquer que seja o seu parceiro sexual. E se tiver que tomar injeção, nunca use seringas e agulhas de outras pessoas. Não permita que esta seja a última viagem da sua vida. AIDS, pare com isso.